Chega, 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 chega a freguesia, hoje é dia de feira, tem tomate, tem batata, e eu trouxe uma bolsinha pra mim comprar tomate, tem frango, vou mostrar pra vocês, hoje é dia de feira aqui em remiso. Olha, tem galinha, galinha na hora, olha, só fatura, tem de tudo aqui na feira, de tudo, eu vou comprar galinha, será que se eu pedir uma galinha eles me dão? Chega, chega, chega a freguesia, mulher bonita não paga, mas também não leva, vai lavar a louça lá em casa. Ali é a parte dos açougues, ó, ó, tem de tudo, ó, tomate, batatinha, só a fartura, frango tem galinha aqui, quanto tá o quilo da galinha, hein? Tem a de 15 e tem a de 12. Ó, tem a de 15 e a de 12, pega um quilo da de 12 pra mim, amiga, por favor. A matriz ou o frango? O frango, olha, gente, galinha bonita, ó, tá bonita, hein, tá barato também, viu, gente, aproveita. 12,5 mil e 800, pra comer? Tá. Pera aí que eu já mostro mais coisas pra vocês, tomate, batatinha, eu vou encher minha bolsa de tomate, eu não soubesse. Olha, olha a fartura de carne, gente, olha, olha a carne, olha a carne, olha a carne, olha a carne, olha a carne. Olha, gente, a galinha tá bonita, viu, tá bonita, eu peguei uma, deu 35 reais só. 35 reais eu não compro um quilo de carne, mas compro frango a semana toda. Sai correndo. Agora sai correndo, né, já comprei o frango a semana. Tem banana com força, ó, bastante banana. Quanta banana, tio? Olha, gente, as bananas tá bonita, ó, tá 3 reais só a penca. Aqui chama assim, né, penca de banana, né, paraíba. Tá bom? Vai dizer que tu não gosta de uma banana, né, sei. Agora eu vou tentar roubar, não roubar não, agora eu vou tentar comprar umas batatinhas, uns tomate ali, tá, peraí. Olha, eu vou comprar aqui mesmo, tá, gente? Batatinha, cebola, acho que tomate, enfim. Olha aqui nessa banca, tá barato, viu, tá barato. 3 pacotinhos de batatinha, 3 pacote de cebola, 3 pacote de tomate por 5 reais, amor. Dá pra fazer aquela feijuada toda semana, ó. É isso, Jovem. Carabundo, eu vou levar uma batata. Eu tô brincando, viu, eu não tô roubando, não. Então é isso, gente, ó, comprei banana, comprei banana, comprei galinha matada na hora e comprei algumas verdurinhas, tá? Cenoura, batatinha e tudo, é sobre isso, tá bom? Tchau, fica com Deus, vou terminar o conteúdo ali na frente. Não vamos esquecer de assistir o vídeo até o final, curtir, comentar e compartilhar, se eu não estou na cara de vocês. Olha, gente, aqui na feira vem de tudo, ó. Batê toalha de Bolsonaro e Lula, chocotou. Então é isso, meus amores, um dia na feira eu já fiz minha compra, tá? Agora eu vou embora pra cá.